Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo pro canal galera, Fortnite do Playstation 4 E meus amigos, esse aqui é o penúltimo vídeo de Fortnite do canal Tô zoando, esse aqui é o penúltimo vídeo da temporada, da temporada 5 Eu pretendo fazer mais Fortnite aqui, se vocês quiserem, obviamente No próximo vídeo, que no caso é o último da temporada Precisei aqui uma duo com o meu parceiro Patriota Vocês sabem quem ele é, né, ou simplesmente o deus do Fortnite E se vocês quiserem, se vocês curtiram essa ideia, é só deixar o like no vídeo Deixa o like no vídeo também, se você quiser que eu continue fazendo o Fortnite na sexta temporada E vambora, né, botei a skin aí do rei de torres tortas Quem assistiu esse vídeo, comenta aí E vamos ver se vai dar certo Os caras tão batendo palminha lá em cima, eu tô de rajada Coisas loucas Já vai que aí já vai tomar o rajadão Errei Claro que eu errei a rajada Mano, eu não consigo acertar nada com a rajada Cadê os milivres? Não dá esses caras aqui, né, Bruno Eu gostei, hein Scarlight de Ork, hein, não gosta Eu sou uma negação com aquela rajada Deus me livre O cara entrou no prédio, isso mesmo? Hum, tem mais Ih, tomou um susto Tava olhando pro lado e apareci pelo outro É, rapaz É isso Começamos, hein E eu tô sem escudo Ó, o cu passou ali e destruiu a loja que acabaram de reformar, né Brincadeira Será que rola um escudinho por aí, não? Ou tá em falta? Tá em falta no mercado o escudinho? Tá em falta Peraí, tem Tem aquele cara ali que vai atirar no que atirou na gente E a gente vai chegar matando todo mundo Pelo menos eu espero Peraí, tá em falta Peraí, tá em falta Peraí, tá em falta Quando o cara deu Quando o cara fez esse barulhinho dessa dose de cano dupla Eu falei, já era Mas aí quando ele errou o tiro também Eu dei aquela respirada Que é essa dose, meu irmão Quando o cara cola o bico em tu Você pode estar com 200 de vida que vai morrer O cara droppou a arma do Batman Aí eu gosto muito Não é pouco não Gosto muito E eu tava... Bom, vou levar até essa dose, cara Olha só, hein Isso não é normal eu soltar a dose azul Pump Pra pegar a dose de cano dupla Mas vambora, vambora Já avisei que vai dar merda isso Vamos seguindo Vamos seguindo o baile Soltou com a R A dose dupla E A arma do Batman Tá maneiro, tá bonito Queria só mais um escudão Um loop Qualquer coisa Eu acho que deve estar rolando algum tipo de treta Aqui no chicletão Oh yeah Valeu, geladinho Você é o cara Geladinho é muito brabo Ainda deixou granola no nosso porte Podia levar aquela sniper ali Mané Não gosto Tem uma galera nos comentários que fica bolada quando eu falo que alguma arma é boa ou ruim Galera, é só minha opinião Eu falo com base no que eu jogo Tipo, não gosto daquela sniper Não gosto mesmo Não gosto da rajada Tudo bem que pode ter alguém que joga muito com aquela sniper Alguém que joga muito com a rajada Mas não é o meu caso, né? Não é o Bruno Gameplay Então eu falo a minha opinião sempre É, não tinha ninguém aqui Inclusive tem baú Tem fenda Uma delícia Mas deve ter gente perto Porque tem construção ali no depósito Sobe esse baúzinho aqui Só tinha esse também Não é analisado aqui no pessoal Olha o carinha lá longe E me viu Não, me viu não Ah, viu sim Será que eu dou a ruxada maluca nele? Vamos tentar Não deu muito certo Carrega, Bruno Tu se trancou junto comigo Eu com a doze de cano duplo Amigo Pô, aí não dá, né? O que eu mais queria era isso Que você se aproximasse Pra eu poder te dar-lhe o pentadão Bom, acho que tinha mais fenda lá, né? Vamos lá O safe tá lá em Prado Prado de la briguitza Vou pegar fendinho E vou embora Na minha Opa Tchau Cadê o cara que tava trocando com ele? Ah, tá aqui embaixo Da onde? Lá de cima? Vou pegar a fenda e vou meter o pé Porque tem muita gente Nossa Vai, Bruno Pega a fenda Foi Vamos pra Prado de la briguitza Deixa os caras aí Guerreando até a morte Tô sem escudo Ó o cara ali no negócio ainda Opa Calma aí, gente Pô Me solta, porra Me solta, porra Já dizia, nego do Borelis Me solta nesse carai Ai Moleque, todo mundo tá tirando em mim A galera tá bolada Não tem nada Não tem nada Opa L-drop L-drop Lícia Drop de Lícia Na área Pô, só queria um escudão Um escudinho Um gloop Vambora, Forçante Ajuda aí Dá essa moral pra gente A gente tá dando sorte Nas últimas partidas Quem assistiu a partida do Ragnarok Opa Seria certo em mim Esse chup chup Eu ia ficar com 4 de vida Mulher Que ia ser doideira Vamos Escudinho Tá ótimo Escudinho Fogueira Beleza Beleza pura Já vai dar um gás Bom O que mais Isso aí pode ficar Levamos 11 Faltam 5 Vem Cai no conto do vigário Parceiro Eu tenho a 12 louca Essa 12 aqui é muito crazy Ainda deixou aquele escudão pra gente Ele veio só entregar Entendeu I-Food Pediu pro Fortnite O Fortnite mandou O escudão Lindo Deixou mais escudinho Olha lá 8 Caraca Agora sim Estão deixando a gente sonhar Estão deixando a gente acreditar no game Só faltou aquela sniper Faltou aquela sniper Olha o cara flanqueando a gente ali Achando que ninguém tá vendo ele Ele tá com a barra Tem que respeitar Acabou a bala do granola Então tchau Bom Tem esse cara Tá lá atrás E a gente tá fora do safe O safe tá em preguiça Acho que eu vou ter que dar uma ruxada nele Tá lá Vambora então Não errei Mas matei Essa 12 tu erra Esquece Não pode errar A gente contra 2 Duas fuguerites a logo Pra dar certo Caraca Quase que deu ruim Legal mané Pronto Se a gente ganhar Essa brincadeira Que eu vou pedir Pra você mandar Esse vídeo Pro amigo seu Compartilha Lá no whatsapp No zapzaps Mas só se a gente ganhar Que aí vai merecer Matamos É isso Meus amigos É isso Falta um Um com a média Cadê esse cara Não tô safe aqui Eu sei Beleza Ele tá pra lá Ali Ui A gente riu Vou te levar Vou te levar Daqui Toma Ai Minha nossa senhora Meu Deus É muita emoção Pra mim E aí Tá onde Parceiro Onde que você Se encontra Cadê esse cara Cadê esse cara Ué Que loucura É essa rapá Ah tá ali Ainda no gás Morreu É isso Meus amigos Porra Vou mandar o que O chute agachado Vai Caraca Essa partida Essa partida Foi irada Irada Crava o like Nessa porra Se eu não me engano É a última partida Solo da temporada 5 A gente fechou Com chave de ouro E agora depois Partida com o Patriota Nossa Tá muito parecido Isso aqui Então meus amigos Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Manda esse vídeo Pra um amigo Merece Esse vídeo merece Deixa o like também E comenta aí O que você achou Beleza Então é isso Vamos finalizar por aqui Abrei